Olha imagens fortes de um acidente no norte do estado. O Emanuel Perim conta pra mim agora o que foi que aconteceu, Emanuel. Impressionante, Jasson, quem tá com o balanço geral. O que acontece? Tudo foi flagrado por um repórter. Ele tava fazendo um ao vivo pra internet. Tava cobrindo um primeiro acidente, envolvendo um escorte e uma saveiro no sentido Arapongas. Vamos ouvir o que aconteceu depois? Olha só. Um acidente grave, atenção, atenção, um acidente muito grave. Ele estava ao vivo e aí, olha, é um momento que ele tá falando, olha, depois do primeiro acidente, um caminhão veio e acabou atingindo vários outros carros. Olha esse momento onde ele vai relatando tudo. Olha só como ficou a traseira desta van. Uma situação tensa neste exato momento. A via sendo cortada aqui para o contorno. O que a gente sabe, o Jasson, o motorista do caminhão, ele não viu a sinalização. Então aconteceu um primeiro acidente, depois veio o caminhão, não viu a sinalização e passou por cima, gente. Olha só. De uma Mitsubishi Pajero, de uma van, de um Golf e de um Ford Fiesta. Agora, por sorte, todas as pessoas já estavam fora do carro e ninguém ficou ferido com gravidade. Mas o desespero foi muito grande. Jasson, nós temos inclusive a sonora de um cidadão que começou a xingar esse motorista do caminhão. Quando ele fez isso, o pessoal ficou revoltado. Vamos ouvir. O que é o motorista do caminhão? É eu. Ô, pessoal, você não viu de longe, cara? Você quase acabou com a minha família ali, meu amigo. Não, agora nós vamos brigar comigo ainda. Poxa, mas o senhor não viu? Todo mundo com a seta ligada, entrando ali, senhor. O avan não estava assim. Eu vi, senhor. Acabei de passar o senhor ali, poxa. O que é isso, meu amigo? Mata eu, mata eu. Não, o senhor não. Tudo bem, mas o senhor tem uma visão bem mais alta do mundo. Eu tenho que tomar mais responsabilidade, rapaz. Rapaz, tem que tomar responsabilidade, rapaz. Mas por que ele está de caminhão? Oi, então. Ele está errado. Não, não, eu estou falando de ele estar errado. Eu tinha um acidente, senhor. Ou seja, os ânimos se exaltaram principalmente por causa do risco, ô Jason, da ameaça. Tudo bem, o caminhoneiro estava ali assustado como tantos outros, mas a pista estaria sinalizada. Ele que estava rápido o bastante para não ver que teve um acidente ali na região. Pois é, Manuel. Agora, essa situação de acidente, né? A situação é muito favorável para que aconteça coisa pior ainda. Parece tragédia anunciada, não é verdade? Tem lá um acidente, principalmente à noite. E não é a primeira vez que a gente vê uma situação dessa, doutora Marcia, viu? Felizmente dessa. Ninguém morreu na 277, né? Nós tivemos óbito de muitas pessoas logo depois de um acidente e um outro caminhão. Mas ali nós tínhamos a condição também que ainda não havia sinalização precisa, né? Pelo acidente e que nós tínhamos o problema da fumaça e da neblina, né? Aqui nós não temos isso, a visibilidade daqui a gente vê que está boa. Agora a gente observa o seguinte, né? Que o motorista do caminhão, apesar de todo o problema, de toda a gravidade desse acidente, ficou lá, né? Ficou lá. Sim. Quer dizer, assumindo o que realmente aconteceu. Não. Isso acho que foi realmente importante.